Chega mais um! Apaixonado por boró no platinão Calopeiro no sertão Vioreiro encantador Meu mangarubão Meu laço amarrador Sou vaqueiro apaixonado Bandoleiro do amor Meu laço amarrado o coração Coberto com timão E o maceiro do banqueiro Mulher bonita Nunca faltam a meu lado O cavalo aqueado E a filha do vaso é ver Sou vaqueiro apoiador Mas o verso de proviso Não me traz o teu sorriso Para o rechorador Veio na serra Puxando a calda do boi Depois eu conto a história Todinha como é que foi Apaixonado por boró no platinão Calopeiro no sertão Vioreiro encantador Meu mangarubão O meu laço amarrado o seu vaqueiro apaixonado O meu laço amarrado o seu vaqueiro Coberto com timão E o laceiro do banqueiro Mulher bonita Com o cavalo aqueado Com o cavalo aqueado Com o cavalo aqueado E a filha do vaso é ver Sou vaqueiro no sertão Sou vaqueiro apoiador Mas o verso de proviso Não me traz o teu sorriso Para o rechorador Ele na serra Puxando a calda do boi Depois eu conto a história Todinha como é que foi Puxando a calda do boi